Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Vasconcelos aqui do clube e montei para vocês um treino para fazer em casa que vai ajudar muito no bem estar de vocês. Vamos lá? Primeiro vamos começar com aquecimento, terminando vamos começar o treino, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri